O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, vai receber na próxima segunda-feira cidadãos de todo o país para a sexta edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania. O presidente da corte recebe até 18 convidados individualmente. As demandas são registradas, encaminhadas e solucionadas dentro das possibilidades do STJ. As audiências públicas são realizadas toda a última segunda-feira de cada mês e cumprem todos os protocolos de segurança sanitária contra o novo coronavírus. Para participar, é preciso enviar o pedido de inscrição para a ouvidoria do tribunal pelo e-mail falecompresidente.jus.br. A solicitação deve ser feita com até 72 horas de antecedência da data prevista para a audiência. O presidente da corte recebe até 18 convidados individualmente. Obrigado.